Apenas metade das pessoas acima dos 40 anos buscou a segunda dose de reforço contra a Covid-19 aqui em Minas Gerais. Com a chegada do fim do ano, festas e aglomerações, é importante manter o esquema vacinal. A repórter Marion Doria traz os detalhes pra gente ao vivo. Olá, boa noite, Marion. Boa noite, Leal. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui no Jornal Paranaíba. Olha, de acordo com o boletim divulgado hoje, foram confirmados 370 casos e ainda 25 mortes por Covid-19, isso nas últimas 24 horas no estado de Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, com a variante Ômicron, só duas doses da vacina não são suficientes. É preciso garantir a terceira dose pelo menos. E apenas metade das pessoas acima de 40 anos buscou a segunda dose de reforço contra a Covid-19 no estado de Minas Gerais. Importante lembrar também que já no início do próximo ano, além da Covid-19, a população começa a conviver com outras doenças de forma mais intensa, a exemplo da gripe e também da bronquiolite. Então, aumenta a necessidade de colocar em dia o cartão de vacinação. Pra evitar a propagação de vírus, o governo reforçou a necessidade de redobrar a atenção com os cuidados de higiene. Eu volto com você aí no estúdio, Leal. Ok, Marion, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.